Agora vamos lá pra fora, vamos lá pra fora conversar com o meu querido Totó, que tá muito bem acompanhado, tá motorizado, está diretamente lá da Renault Guará, que essa semana está com condições especiais, bônus, fora da casinha, fora do normal. Imagina só você comprar uma Captur com desconto, com desconto? Com desconto, acho que dá pra falar com desconto, né? Com bônus de 14 mil reais e não para por aí não. Então faz o seguinte, presta atenção, porque meu querido Totó tem todas as informações e as condições diferenciadas pra essa semana especial, né Totó? Vai lá, meu irmão. Isso mesmo, antes de eu pedir licença aqui pro pessoal da Guará, pra desejar pra você um feliz aniversário, afinal de contas, ó, de coração, irmãozão que a gente ganhou aí esse ano, foi um presente do Pai do Céu aí. Parabéns pra você, tá? Agora vamos lá, vamos pras informações aqui direto da Guará Renault, vou conversar primeiro aqui com o Lucas. Lucas, muita promoção aqui na Guará? Exatamente, promoções imperdíveis aqui na Guará, pra ninguém perder negócio aqui. Ó, e você vai me falar sobre a Captur, né, essa, meu, que carrão lindo, Max, mostra aqui de pertinho aqui, ó, que coisa linda. Tenho certeza que todo mundo quer um desse aqui na garagem e é fácil. Muito fácil, vindo aqui na Guará a gente tá com um bônus de 14 mil reais nesse veículo, um veículo excelente, top, motorização turbo de 170 cavalos, 27,5 force torque, espaço interno, porta-malas, altura de solo, top de linha, o melhor que tem na categoria. Completinho, só não venha com a motorista aqui, né? Então, depende. Quem sabe, né? Só conversar, né, Lucas? Conversar, tudo conversando, beleza. Agora eu vou falar aqui, ó, desse aqui, desse, o Kwid. Eu já dirigi um carro desse aqui, lá no Paraná, sensacional. Ele é muito bom mesmo, né, Letícia? O melhor hoje do Brasil. Esse carro, que é o novo Kwid, veio totalmente renovado, com muito mais tecnologia e segurança pra você, nosso cliente. Isso mesmo. Ele veio com tecnologias embarcadas como monitoramento de pressão nos pneus, controle de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa. É um carro muito tecnológico, além de ser o mais econômico do Brasil, é isso mesmo, gente. 16 km com 1 litro. 16 km com 1 litro? Exatamente. Pra você que tá precisando de uma economia, é isso aí. O Kwid é a sua melhor opção. Legal, legal. É o melhor mini SUV do Brasil, é isso? Isso mesmo. Ele entra no SUV dos compactos. Olha só, show de bola também. É um carrão muito legal, você não pode perder. Cadê o Kleber? O grande Kleber. Não é um bambam, mas é um Kleber. É o Kleber. Primeiramente aí, Rudi, ó, meus parabéns, tá? Muito sucesso pra você aí, meu amigo. E olha só, tamo com essa promoção amanhã aqui, Carta nas Mangas, começou hoje já, tá? Olha só, tá aqui, ó. Você pode escolher uma dessas cartas. Vai ser o prêmio que o cliente vai ganhar, Totó. Pô, legal. Exatamente. Tem de primeira revisão, 500 reais de acessório, tem várias promoções. E olha só, você comprando aqui na Renault, ou fazendo um test drive aqui na Renault, você concorre a um lindo Kwid 0KM. É isso mesmo, você já ganha o cupom. E olha, falar pra você, você ganhar um Kwid desse, econômico, não é pra qualquer um, olha só. E esse privilégio nós estamos dando para os nossos clientes. Então, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, assim, pensou em comprar? Vem pra Renault. Vem cá, só fazer o test drive? Sem compromisso nenhum, já vou ganhar um... Posso ganhar o carro? Pode. É só você vir aqui e fazer o test drive com nossos consultores de venda, ou o Lucas, ou a Letícia, ou o Diego. E você vai concorrer a esse lindo Kwid. Fez o test drive? Já está concorrendo ao Kwid. Você pode ganhar, Tuto. Opa, eu vou nessa, vou nessa. Vou fazer esse test drive aqui. Esse carrinho é show de bola. Não posso chamar de carrinho, porque agora com essa tecnologia toda é carrão, né? Carrão. Olha, e eu vou falar pra você, é o nosso SUV dos compactos, né? E olha, pra falar pra você, o carro está lindo. Vem fazer um test drive, vem consultar os nossos consultores. Promoções, redução de IPI, olha, está top. E olha, vou falar pra você, tem carro com preço com nota fiscal de fábrica. É isso mesmo. Show de bola. Tem que fazer bom negócio. Vem aqui pra Guará, Renault. Não é só a Captur, não é só o Kwid, tem muitas outras ofertas também, né? Tem, olha, eu tenho Sandero com preço de nota fiscal de fábrica e outra coisa. Emplacamento grátis no Sandero. O que, rapaz? Vem pra cá, vem pra Guará, Renault e aproveita também. Rude, parabéns, hein? Olha, quero agradecer demais aí o Kleber, o Totó, dois queridões. Aí o nosso time de marketing comercial aqui do Grupo R&C também. E obviamente, ó, deixa ele... Ó, Totó está me ouvindo agora? Legal, Totó está me ouvindo. Então faz o seguinte, Totó, pra gente fechar com chave de ouro essa nossa participação diretamente da Renault Guará, que está com promoções exclusivas. Uma semana especial. Amanhã, atendimento, se não me engano, até as 16 horas, né? Até as 4 horas da tarde, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado, mas faz o seguinte, dá aquele tour, dá aquele rolê, mostra a loja bonita, ampla, climatizada, um timaço de vendedores aí da Renault Guará, prontos pra receber todo o Três Lagoenses, inclusive quem vem de fora, viu? Eu sei que tem muita gente de cidades vizinhas aqui que vem pra Três Lagoas só pra poder visitar a Renault Guará. Então dá aquele tour pra gente aí. Beleza. Ó, só pra encerrar, amanhã tem horário especial, Cleber? Tem horário especial, até as 16 horas. E assim, Ranufo Marques Leal, 507, o nosso telefone é o 2105-0646. Vem pra Renault. Maravilha. Ó, Max, dá uma mostrada nessa loja lindona aqui, da Guará Renault. Maravilha. Maravilha.